1, 2, 3, 4 Só os moleques de fé Rangue-lãozinho pros irmão Quem sempre acreditou Num dança o primeiro milhão Os moleques tem visão Assiste que o carro virou Ser alguém desse Brasil É rapaziada, bora descer lá pra encontro Tem que trazão aí Sabe, tá aí alta como sempre, né? Mas é o jeito da parada Tá aí o carro indo junto aí Bora descer pra lá Do alto, não é? O carro indo até O quarto do carro chegou! Ó o quarto do carro, rapaziada Ó o quarto do carro Ó o quarto do carro Beleza, hein, mano Ó o quarto do carro Aí, ó o que a gente vai descer, rapaziada No encontro de carro antigo A gente vai descer tudo de carro baixo Menos eu, né? Logicamente Não, esse é o quarto Eu filmei a lona toda fodida Olha a lona bonitona aqui, ó Reclama não Olha, rapaziada Quem tem o assaveiro com a placa do gol Beleza, né? É a minha, ó Minha assaveiro que tem Ó, braba Nossa, nem lavar a mim, não lavei Fim, a cor do meu carro Não, lavei não Acho que eu lavo aqui, mano Ué, porque eu acabei de chegar, ó Só bora ali no mercado, rapaziada Depois eu não vai descer Lá pro encontro lá direto Vou filmar tudo pra vocês Só bora lá, rapaziada Vai descer um, dois, três e quatro carros O outro já tá descendo pra lá Então só bora, rapaziada O assaveiro vai alto mesmo Não sei se vou baixar ela lá no encontro Só bora lá, rapaziada Todo mundo baixo E eu mais alto aqui O que fala, né? A vida das presenças vipa Eu explico pra rapaziada A vida das presenças vipa Eu explico pra rapaziada As baladas paga Nós comente graça As baladas paga Nós comente graça Agora bora descer pra lá, rapaziada Aí o estado dos meninos aí Ainda tem que arrumar Os meninos compram bebidas Comprou umas coca ali Pra arrumar ainda tudo direitinho Só bora lá, né rapaziada Bora descer pra lá Aqui pertinho, lá eu filmo o evento pra você Ó, rapaziada Paramos aqui na porta Vou arrumar o que tem de arrumar Pra nós descer lá, rapaziada Bora em... 5K 2, 3 saveiros Por causa do Juninho Do Vitinho Bora descer pra lá, rapaziada Só bora Bora descer lá, bora Só bora lá, rapaziada Segue aí com nós Que lá eu vou filmar o evento pra vocês Rapaziada, mano Tamo aqui no evento, né Chegamos aqui Foi o seguinte Baixei essa aveira aqui no próprio evento, rapaziada Baixei aqui essa parte Na realidade o evento é de carro Antigo, mas Tamo aqui representando com os carros bastard Rapaziada Tamo aqui, mano Essa aveira minha Baixei ela aqui agora mesmo no evento, mano Não aguentei, né Naquele modelo Mas eu tenho que levantar também Eu falei pra vocês Os ônibus estão embaçando demais Aqui essa aveira do Zé Costado no chão Uma só latinha de cerveja aqui Manja só, rapaz Tamo aqui no eventão Aqui o espaço aberto Aqui tá todos os carros antigos Eu fiz o vídeo já do evento Eu vou postar depois desse vídeo aqui Pra vocês o vídeo oficial do evento Olha aí, rapaziada Meu carro prefere russa Paratizona aí Essa aveira do Vitinho O modelo, rapaziada O jetão do Juninho É o golzinho representando também, rapaziada Nossa, chega a brilhar Olha aí Tá doido, rapaziada Tem que trazer um Vitinho Representando também Aquele modelo, mano Tamo representando aí os carros baixos Aqui na Guarim O evento foi até O evento tá sendo até grande Nossa, aqui A barca que bebe Michael O'Pala Mordeu um pedaço, hein Uma areia Uma areia turbo Diga que ele foi trocar o óleo Bateu no nariz Olha isso, cê tá doido, rapaziada Pera aí Pera aí Tá bom Tá bom Após errada, vou ver se eu dou uma volta no evento aqui Pra ver tudo que tá Mostrar pra vocês um pouco dos carros antigos Encontrou um top, mano Esses Opala aqui Amarelão, verdão Outro kit ali De problema Só o carro antigo aqui Fuscão azul Herbzão ali, ó Vou mostrar pra vocês Só o braço, rapaziada Contra no gramadão aqui Escritório Ali tá as carretas nossas ali Tudo rebaixado Tudo capo aberto Top, rapaziada Cê tá doido, rapaziada Top, hein Lá de Berlândia Está de vizinho nosso aqui Olha o motor desse Fusca Chega só em espelho, cara Nossa Nossa, lindo Lindo, lindo, lindo A cor desse carro Tudo originalzinho, rapaziada Top demais, mano Olha isso aqui do lado Olha isso aqui do lado também Essa é até irmão Beigezão Beigezão, claro Top, rapaziada Faz um retrovisor ali, ó Acho que é Muito de verdade, olha Tudo vermelho Tudo vermelho Banelzão Tudo original Tudo original Tá muito demontado Só os relíquios aqui Cozado, os caras aqui estão muito loucos Quem gosta de carro antigo, né Eu não gosto muito, mas Esse carro é top Olha isso ali, rapaziada Mercedão DGK, hein O tamanho da barca, rapaziada Cê é louco Aqui no interior, tudo no couro Cê é louco, rapaziada E só os Fusqueta top Top demais Um C10zinho ali Todo fuçado Qual o tamanho dessa máquina, rapaziada Cê é louco Cê é carro de máfia, mano Imagina um desse ano Tudo no black, assim Carro muito bem espreito Muito bem montado Olha a largura desse carro, rapaziada Isso aqui sim Cê pode chamar de barca De barca de respeito, mano Olha o tamanho do motor Tudo original, rapaziada Olha a mãe da barca Isso aqui sim Merece o seu respeito, moleque Isso aqui não é Nutella, não Isso aqui é o verdadeiro carro raiz, mano Olha essa C10 aqui Olha essa C10 aqui, rapaziada Acabou de sair uma quase igual ela Só que essa aqui é com teto branco Sinceramente eu tô entre a dúvida Entre as duas Mas essa aqui tá muito linda Pneu faixa branca Bordinha branca A samba toda refeita dela na madeira Tudo zero, rapaziada Zero, zero Olha o interior da nave Olha o interior Hop demais, rapaziada Aqui sim é carro, mano Cê é louco Só perde essa cena Aventa aí, rapaziada Até a música ao vivo tá atento Também representando A humildade prevalece Sempre fortalecendo Tão representando, né Tão bombando Até a pouco nós vai pra lá Pra ver o que tá atento Obrigado, rapaziada Só bora Espero que vocês tenham curtido E aí, rapaz Retlook Cê é louco Qual o canto da bicha? Não tem que a disposição, hein Essa lutinha ali Top demais, rapaziada Espombosa Pra quem gosta, hein Tem umas máquinas Rapaziada, vamos ver como é que tá O andamento do evento, né Também tô com o fome Quero ver se tá com alguma coisa de comer, rapaziada Que o modelo Especial de motos aí Sem nenhum detalhe Ó o de entromado Que o modelo Não, não O interior desse lixo, rapaziada Tem uma cama aqui atrás Desculpa pela música aí Mas ali Top demais, rapaz Cê é louco Essa daqui do lado, ó Toda ratizona Mas essa daqui Sem nenhum detalhe Cê é louco, rapaziada Olha Olha a fusqueta, rapaz Bonecão aqui, ó Ó o porta-mala desse lixo, rapaziada Tudo feitinho No trinque, rapaziada Top demais, rapaziada Aqui é a placa preta original, rapaziada De aqui, de gravarim mesmo A minha cidade, mano Cê é louco, velho Nossa, o dono desse carro tá de parabéns Esse carro tá no string, mano Nenhum defeito Nenhum detalhe de lata Nenhum detalhe de interior Nem nada, rapaziada Olha o interior desse carro Tudo feito na frente e atrás Tudo muito bem feito Nesse carro, rapaziada Esse carro tá de parabéns, mano Olha, rapaz O que que nós achou aqui? Tá uns baixinho aqui, hein Será que dá pra tirar a onda com os quadrados? Top, hein, mano Olha o dia da BMW Olha esse bichinho aqui, rapaziada Fica 147 Bravo, mano Esse aqui também top, rapaziada É, velho Top, top Tudo feito nesse carro Diferente, cara Olha o painel dele Olha isso aqui, é diferente, mano Nossos parceiros aqui Olha o carrinho bem feito Já tá uma sonzeira ali, ó Feitinho esse carro Ótimo demais Rapaziada, só os quadradão Tem turbo, tem rebaixado Tem tudo, mano Esse aqui tá na filmagem do evento que eu fiz Os caras são bem top, rapaziada Baixinho aí, ó Nas bananinhas Top demais, rapaziada A cor desse carro tá linda Olha o motor dessa máquina aqui Top demais Turbão Tudo feito nesse carro, mano Esse carro tá lindo Orbital 15 Tá aqui, rapaziada Vidrinho verde O aquarizinho É o total Total quadrado que precisa ter Banco recaro ainda Nossa, esse carro tá lindo, rapaziada Lindo, lindo, lindo A puxada desse carro deve ser top demais Olha aí A válvulazinha Top demais Paraty também turbo Nossa, esse carro tá lindo, hein, rapaziada James Racing Esse carro não é daqui Por isso dos carros aqui Do evento não é daqui Esse carro ainda é carburado Com a turbinona lá Nossa, essa é grande, hein Essa daqui é grande Motor apesão Nossa, esses carros tá lindos, rapaziada Só, mano Só, mano Rodona da 15 da Trekfield Bancão top também Bem feito Botão ali, ó Carro muito bem feito, rapaziada Essa cor ainda Carro lindo, lindo, lindo Parabéns pro dono aí Parabéns pro dono aí, mano Tá doidão aqui Abri o motorzão desse daqui Também tá no filmagem do evento Olha o tamanho dessa porra Ó, meu irmão de Deus Carro duas mãos aqui dentro, velho Você tá doido, hein, rapaziada Nossa, esse carro aqui tá lindo também Lindo, lindo, lindo Olha o GTS, esse aqui Dessa cor Nossa, esse aqui é pra acabar, rapaziada Nelzão de Elite, Orbital Nossa, lindo demais Dessa cor Banco Recaro vermelho Olha o interior desse carro, rapaziada Volantão Tudo descontra a gira ali Tudo bem feito no interior GTS, tudo original, rapaziada Tudo original, mano Esse carro aqui foi bem montado, viu Esse daqui eu paguei um pau De verdade mesmo Só pra quem gosta mesmo, viu, rapaziada Esse aqui não é pra qualquer um Ó as máquinas, rapaziada Fuscão Quero negras aqui, hein A cor Nossa, lindo demais, rapaziada Lindo, lindo, lindo Chevetão Nos BBS 17 Profil baixíssimo Acho que esse carro tá muito bem montado, mano Outro Chevette ali Ele provavelmente tá na área, hein Tá doido E esses carrinhos, tá de parabéns, mano Parabéns mesmo Essa joia, Chevetão, rapaziada Esse daqui eu vou te falar bem a verdade Deixa aí nos comentários Eu não sei se esse motor é swap Não sei se é dele original, entendeu Não entendo muito Essa questão de Chevette Mas Eu sei que esse carro é suspensão ar Esse carro é bem top, hein, rapaziada Eu curti bastante Bastante, bastante Bem montadinho Carro top, rapaziada Cheio do Chevetão aqui Tá moço tubarão ali Top, hein, amarelão Cê tá doido Igual aquela máquina ali, hein, rapaziada Cê é louco Aquele ali é doido demais Cê tá doido, rapaziada Lanterna da Saver G4 Igualzinho a minha lanterna Aquele carro, hein Nossa, que ele é diferenciado Bez, ó, expulso Que nave, mano Tendo a Red Bull no motor A cor desse carro Que carro? Véi, que carro que é isso? Meu irmão de Deus Quais da altura da frente dessa vida? Que carro que é isso? Que carro que é isso? Mano, que loucura que é essa, meu irmão Não é nem nascido Nossa, esse daqui é relíquia, hein Não é placa preta, não Não é placa preta, não Não, rapaziada Será que tem diferença, hein? Só pra vocês Verdadeira diferença Original do rebaixado Qual eu fico mais doido? Aí Verdadeira diferença, meu parça Tá doido, hein, rapaziada Tudo na rosca ali Tudo originalzão, né Rapaz do céu, o sol tá rachando Como eu te falo Tô precisando aguentar Tá aí, ó A joia aí Chegou um pouco mais carro ali Tá aí, ó Todos a joia aí Tudo reunido, rapaziada Rapaziada, mano Tamo vazando Já do evento Acabei de fazer umas imagens aqui dos carros Tava junto com a gente aqui Olha lá que você fez Bora vazar agora Descendo pra casa Pra mim, nossa Vamos ver se eu faço mais alguma cena De alguns carros pra vocês Tá ligado, rapaziada A pega top Então só vamos, mano Tamo junto Tá aí a branquelona lá Eu vou levantar ela Porque, mano Não dá pra andar baixa Pelo simples fato Que eu não quero ser preso, né Então Só vamos, rapaziada Bom, rapaziada Acabei de chegar aqui em casa, mano Deixa eu fechar aqui o carro Primeiramente, né Deixar mais as coisas aqui De gravação aqui ainda Porque talvez Eu vou gravar mais uns carros Aqui hoje, né Então só vamos fechar aqui Mais ou menos Pra gente descer Porque até agora Eu não usei, rapaziada Já é o quê? Já é umas 5 horas da tarde Até agora eu não usei E o Vitor tá dando problema aqui Bom, rapaziada Eu não usei até agora Então tá bem complicado Já levantei o carro sim Olha aí Catalto pra caralho, mano Eu não gosto de carro assim Mas, né Fazer o quê? Bora, bora Ver se a gente Almoça alguma coisa, né Mas então, galera Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece Deixe seu like Compartilha com seus amigos E o próximo vídeo Vai ser o vídeo oficial do evento Eu gravei vários carros lá Então, mano Já deixe seu like Se inscreve no canal E tamo junto, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau